Um servidor da Comurg foi preso e o Divino vai explicar o motivo dessa prisão. Divino, boa tarde, conta aí. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, na verdade a Polícia Civil pediu a prisão de dois servidores da Comurg, mas apenas um pedido foi deferido. Os dois servidores envolvidos aí em denúncias de assédio e importunação sexual. Nós vamos conversar com a delegada Amanda Menucci, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que vai trazer mais detalhes para a gente. Doutora, as vítimas procuraram a delegacia com provas, com áudios, com conteúdo bastante nojento, a palavra mais apropriada. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, em agosto deste ano a Polícia Civil tomou conhecimento a partir do primeiro registro da primeira vítima de que estavam acontecendo casos reiterados de assédio sexual e de importunação sexual dentro da Comurg. Então, neste primeiro momento, a Polícia Civil investigava apenas um autor. Em seguida, acredita-se que pelo encorajamento que este caso deu às outras mulheres, uma outra vítima procurou também a Polícia Civil e relatou as mesmas práticas em relação ao outro autor. Então, a Polícia Civil iniciou a Operação Mundari, que é a Operação Limpeza, para investigar esses casos de crimes sexuais dentro da companhia. Esses suspeitos com cargos de chefia, qual era a posição hierárquica deles ali na estrutura da empresa? Exatamente. Um dos investigados era diretor de compliance, que foi recentemente exonerado. Segundo informações de dentro da Comurg para a Polícia Civil, a exoneração se deu por este motivo, das denúncias de crimes sexuais, e o outro exercia uma chefia de sessão, mas ambos eram hierarquicamente superiores às vítimas. As mulheres, então, eram subordinadas e recebiam áudios, como eu disse, nojentos, né, delegada? Quais foram as provas que elas apresentaram quando procuraram a delegacia? Na verdade, elas não recebiam áudios, elas gravavam áudios das situações ali, áudios ambientais. Então, como é difícil a mulher comprovar os fatos alegados em crimes sexuais, que são praticados às espreitas da sociedade, normalmente sem vítimas, as vítimas se viram nessa necessidade, né, de gravar para se municiar de provas contra eles. Então, elas gravavam as reuniões de trabalho, as situações em que eles as chamavam para ficar sozinha com eles. E nesses áudios, nessas gravações, materializou-se cristalinamente os dois crimes. A senhora pode trazer, por gentileza, um exemplo de uma situação vivenciada por uma dessas mulheres que foi vítima de assédio? Sim. Uma das mulheres, que era vítima do diretor de compliance, ela estava cometida por uma doença grave e ele não respeitava sequer essa situação, mesmo depois de uma cirurgia que ela havia feito. Ele continuava praticando as atentadas sexuais, os intentos sexuais contra ela. Ele pagou um almoço a ela, ela tentou pagar de volta e ele disse, não, você pode pagar com favores sexuais. Isso tudo ela conseguiu a gravação. Em relação à vítima do outro autor, ela consegue gravar o momento em que isso tudo não tem vídeos, apenas áudios, mas no contexto percebe-se que ele a toca e ela fala, não pegue na minha bunda. E ele exclama, ai, eu não posso? Ela fala, você é meu chefe. Então, além do crime de assédio, que a vítima, ela era constrangida a se submeter a essas situações humilhantes, sob pena de represálias, o que de fato aconteceu, porque ele era, esse autor era responsável justamente pela definição de gratificações. Então, elas temiam ter as gratificações cortadas, até o corte dos intervalos de descanso já haviam sido feitos. Então, além dessa humilhação toda, elas já tiveram seus corpos tocados por eles. Esses dois suspeitos, um foi preso, o outro não foi preso, mas já existiam investigações internas ali dentro da empresa, porque eles já tinham sido denunciados lá dentro. Eles já estavam sofrendo um processo administrativo. Exatamente. A Polícia Civil, no bojo da operação, representou pelas duas prisões preventivas. Pediu ao judiciário, mas apenas uma delas foi deferida e cumprida na terça-feira. O outro autor segue em liberdade. A Comurg informou a Polícia Civil, pessoas foram ouvidas no decorrer das investigações e apresentaram essa documentação de que, de fato, havia uma investigação interna sobre os dois ocorridos. Para finalizar, delegada, o que o suspeito alegou, disse ali no momento da prisão? Ele chegou a confessar, ele negou os fatos? Ele permaneceu em silêncio, não se manifestou. E o outro investigado, ele não foi localizado. Após o indeferimento da prisão, a Polícia Civil tentou localizá-lo para ouvi-lo de maneira formal. Não foi possível. Ele foi exonerado, mudou-se de endereço, os telefones dele nenhum foram encontrados. Então, ele hoje é uma pessoa procurada pela Polícia Civil para esse interrogatório, mas já foi indiciado. Então, ambos já foram indiciados, os inquéritos concluídos. Seguimos nas investigações acerca da possibilidade de outras vítimas, motivo pelo qual divulgamos as imagens e os nomes que acreditam-se, sim, na existência de outras mulheres. Delegada Amanda Menucci, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. É um crime nojento, né, esse aí, né, a civilia da chefia, do cargo ali, a possibilidade de cortar a gratificação, de prejudicar a pessoa. Agora, após a divulgação, a polícia acredita que pode aparecer mais vítimas, além dessas duas, além dessas mulheres que já tinham procurado a polícia, Divino? O Aloares está perguntando se vocês acreditam que podem, que possam surgir outras vítimas a partir da divulgação das imagens, dos nomes desses suspeitos. Sim, no bolo das investigações, as vítimas que já são formalizadas, elas informaram, né, vagamente que esses fatos não aconteceram só com elas, que outras mulheres já haviam sido vítimas, mas não foram encorajadas a denunciar, pelos motivos já conhecidos, né, o descrédito que a palavra da mulher ainda encontra, mesmo em 2023, ainda mais num ambiente machista, como, né, no exercício ali dessas funções. Então, acredita-se sim na existência de outras vítimas, e para encorajá-las, né, a polícia civil optou pela divulgação. Só procurar a polícia civil, pode ligar também, ou procurar diretamente a delegacia para formalizar a comunicação desse crime, né, delegada? Exatamente, qualquer delegacia de Goiás pode fazer o registro, mas preferencialmente a delegacia da mulher, ali no setor Urias Magalhães, qualquer horário das 8h às 18h, ou então mesmo no plantão, né, da delegacia da mulher, que a polícia civil está de portas abertas para essas vítimas. Obrigado, delegada Polo Ares. Obrigado, Divino, obrigado aí pela informação. Então, você mulher que foi vítima, civil numa condição de vítima, pode procurar a polícia para você denunciar, né? Agora, o diretor de complice, o que é o complice? É a pessoa que vai se organizar, fazer com que as regras de boas condutas sejam cumpridas dentro da empresa, ou seja, ele não, quem era encarregado de fiscalizar as boas condutas, estavam praticando essas condutas segundo a investigação da polícia. Que coisa, né?